Está tudo bem agora. Eu peguei você. Noite vem, mansinha, já pode descansar. Linda criancinha, pare de chorar. Os pássaros se aninham para adormecer. Com o odor das flores ao entardecer. A lua já desponta no céu a brilhar. Dorme pequenino, eu vou te ninar. Eu amo você, Helena. Oh, eu também te amo.